Olá, seja bem-vindo ao canal do Marco. E o vídeo de hoje é sobre DR, um joguinho online para Android e iOS. E se você não conhece o DR, eu sugiro que você conheça, porque ele é um dos melhores jogos de sobrevivência e apocalipse que existem para celulares. Na minha opinião, ele só perde para o Ark. O DR basicamente consiste de você viajar por quilômetros e quilômetros incontáveis. Mas nada mais justo do que eu ensinar para vocês algumas dicas e estratégias que eu uso para poder viajar com segurança e eficiência. Então até o final desse vídeo, vocês vão estar muito mais preparados para poder viajar no jogo. Eu vou deixar vários tópicos demarcados no vídeo. Caso você já saiba sobre o tópico que eu esteja falando, você vai poder pulá-lo. Mas isso você vai fazer por sua conta, tá? Porque você corre o risco de perder alguma dica que você ainda não saiba. Vamos lá para o vídeo? Bom, estamos aqui em Tumen. Olha só que coisa linda. Bastante jogadores aqui e tem uns 40 conectados e agora é 4 horas da tarde. E o nosso primeiro passo vai ser se preparar para a viagem. Você pode não ter os melhores equipamentos do jogo, mas você precisa se preparar da melhor forma possível com o que você tem na mão. Eu vou te dar um exemplo. O melhor machado para você ter em mãos é o machado de aço. Porém, se você não tiver o machado de aço, o machado de ferro vai te servir bastante. Se você não tiver o machado de ferro, você vai ter que se virar com o machado enferrujado. E caso você não tenha nenhum machado enferrujado, você vai ter que se virar com o machado de pederneira. Não importa se você está usando o machado de pederneira, não o menospreze. Se ele for a sua única opção, utilize ele. E o exemplo do machado serve para qualquer outro tipo de ferramenta. Como as próprias ferramentas, a faca, pé de cabra, a pá, a panela, a agulha, a serrinha, ou até mesmo veículos como o Belas. Cara, você pode estar no começo do jogo, mas você não vai ficar chorando porque você não tem um Belas. Você vai utilizar a bicicleta com carrinho, e quanto mais você for avançando no jogo, mais a sua vida vai melhorar. Eu vou resumir muito bem o que eu quero falar agora. Não fique chorando por você não ter os melhores itens. Tente fazer as coisas com o que você tem na mão. Agora eu vou pegar os equipamentos necessários para a viagem. Vamos começar com o mais importante. Você precisa de medicamentos. Você precisa de comida e água. Se você não tem comida nem água, você vai morrer. Ou seja, garanta que a sua água e a sua comida estejam sempre em boa quantidade. Segundo, remédios. Sempre tenha carvão ativado, IR-190. Metocaína não é tão útil. Mas é bom que você tenha. Analgésico é extremamente útil, principalmente se você não tem um carro ainda. Porque caso você tenha apenas uma bicicleta, e você levar alguma ferida na perna, você ficará incapacitado de poder usar ela. E quem vai salvar sua pele nessas horas? O analgésico. Mesmo que você tenha uma ferida de bala na perna, caso você tome um analgésico, você vai poder usar a bicicleta normalmente. Existem também feridas que impedem você de usar a mochila. Tome muito cuidado. Sempre tenha analgésico. Caso você seja ferido, busque um acampamento, uma floresta, faça uma cabana, faça uma fogueira, coma, descanse e durma. A Lidia Cida pode salvar sua vida. Em qual ocasião? Vamos fingir que essa cidade aqui é Moscou. Uma cidade enorme. Uma cidade que você leva muitas horas para simplesmente atravessá-la de um ponto ao outro. Vai ter horas que você vai estar farmando, e você vai, por falta de atenção, ficar sem energia. E se você ficar sem energia no meio de uma cidade do tamanho de Moscou, você arrumou um problemão, cara. E aí, quem vai salvar sua pele? Eu! Estamos com 149 de energia. Vamos tomar aqui a Lidia Cida. Agora nós estamos com 300 de energia. Ou seja, a Lidia Cida, ela vai salvar sua pele. Nunca fique sem atadura esterilizada. Ela recupera sua vida. Ela é o item mais básico dos primeiros socorros. O ungüento curativo, ele pode ser substituído pela atadura. Porém, o ungüento é insubstituível, porque ele te ajuda no tratamento contra o envenenamento radioativo. Mas não se preocupe, você só vai pegar envenenamento radioativo se a sua radiação chegar no nível crítico. Coisa que você não vai deixar acontecer, porque você já tem aqui o IR-190. Caso você tenha dúvidas de como gerenciar a sua radiação, no meu canal já tem um vídeo falando sobre radiação. Eu vou deixar ele nos cards aqui em cima, tá? A clocistamina também é essencial. Caso você entre numa cidade que dá muita radiação, por exemplo, aqui em Tiumen, tá me dando 4 pontos. Caso eu tome a clocistamina, vejam só, de 4 pontos caiu pra 1. Ela aumenta a resistência de radiação. Os antibióticos, às vezes, são necessários quando você pega alguma doença tipo sepse. Eu não sei se no jogo ainda tá tendo essa doença, mas basicamente é o seguinte. A sua ferida vai infeccionar e aí você vai ter que usar o antibiótico. Às vezes a gente também pega uma doença chamada febre do deserto. E aí você vai precisar do antibiótico. Álcool. Esse item aqui não pode faltar, cara. Sem o álcool você não vai conseguir tratar cortes nem feridas de bala. Você precisa do álcool. Não tem como a gente não falar da agulha. Se você não tiver uma agulha, você não vai poder costurar as suas feridas. E você vai entrar numa bela enrascada. E não dá pra falar de agulhas sem falar de linha. Como é que você vai costurar as suas feridas se você não tiver uma linha? Você tem que pensar nisso tudo, tá? Agora equipamentos muito importantes também. São o seu transporte. Caso você ainda não tenha um carro, trate de ter uma bicicleta. Mas você precisa ficar atento. Você precisa ter os componentes que consertam o seu transporte. Por exemplo, pra bicicleta, você vai precisar de uma peça de bicicleta. Três colas de osso ou fita. Vinte e cinco unidades de óleo de máquina. Um parafuso. E um kit de ferramentas. Ou seja, caso você tenha uma bicicleta, se certifique de estar sempre repondo esses itens. Caso você tenha um carro, o trabalho é um pouquinho maior. Além de também precisar de gasolina. Não adianta você ter um automóvel e não ter gasolina. Muitas vezes eu gosto de carregar até mais da metade do peso do meu carro em gasolina. Existem localidades no jogo que você não acha gasolina fácil. O Volga consome 10 litros a cada 100 quilômetros. Então, pra eu fazer essa pequena viagem aqui, vejam só. Não foi nem 10 segundos. Meu carro já gastou 10 litros de gasolina. Fiquem muito espertos com isso. E pelo amor de Deus, não deixe o seu transporte quebrar. Outro item muito importante. Mochila. Esteja sempre atento à durabilidade da sua mochila. Sempre que você parar no acampamento, conserte ela. Depois da mochila, eu acho muito importante a armadura. Sempre esteja com a melhor armadura que você puder. E a recomendação é a mesma. Toda vez que você parar no acampamento, conserte a sua armadura. Não deixe a durabilidade da sua armadura ficar menos do que 50%. Pois você pode ver, o limite de proteção da minha armadura é 2880, quando ela está em 100%. Mas como ela está em 85%, a proteção dela já caiu mais de 200 pontos. Isso não é brincadeira. Você precisa manter a sua armadura totalmente reparada. Você vai precisar de tudo isso, cara. Lanterna, panelas, serras, machados, pás, pacas. Se possível, tenha sempre um fogareiro. E lembre-se sempre do que eu estou te falando. Caso você não tenha os melhores itens, você sempre pode se virar com as versões inferiores. Se você não tem esse volga lindão pra andar, você vai se virar com pequenos as. Ou mesmo com uma moto. Eu mesmo já odeio muito de carro motorizado, cara. Se você só tiver ele, fique feliz porque você o tem. Não fique chorando porque você não tem os melhores veículos. Sempre faça o melhor com o que você tem na sua mão. Pô, cara, de novo? Eu preciso que isso entre na sua cabeça. Bom, por último, mas não menos importante, tenha armas. Sem armas você não vai conseguir se defender e nem vai conseguir completar as missões. Recapitulando, tenha comida, água, remédios, ferramentas, transporte, peças de reposição para os seus automóveis, gasolina, armas, munição e utensílios. Todas essas coisas são extremamente necessárias. Agora eu vou mostrar pra vocês como você faz pra viajar e como você se comporta na hora que você chega numa nova cidade. Vamos lá pro jogo? Então, você acabou de sacar uma cidade e está passando pra próxima. Verifique sempre pra onde a sua missão está te mandando. Caso a sua missão esteja te mandando pra esse lado, a próxima cidade-alvo sua vai ser essa daqui. Caso a missão esteja mandando você pra esse lado, a próxima cidade-alvo sua vai ser essa daqui. Então, você está chegando em Borobisque. Veja bem, você vai parar na floresta. Caso você não tenha a barraca, corte lenha. Monte a sua cabana. Monte uma fogueira. Você vai descansar. Você vai comer. Porque você nunca pode entrar numa nova cidade cansada e com fome. Você vai começar a largar os itens desnecessários. Gasolina. O excesso de água. Fique só com o necessário. O excesso de comida. Fique só com o necessário. O excesso de munição. E faça isso com todos os seus itens. Vejam só. Eu larguei a maioria dos meus itens extras. E o meu peso aliviou para 43%. Agora, uma dica bônus. Tenha sempre uma bicicleta, cara. Entre uma cidade e outra, você vai se movimentar utilizando o seu carro. Mas, na hora de saquear a cidade, você vai saquear de bicicleta para economizar gasolina. Gasolina é ouro no apocalipse. Agora, vamos para Borobisque para eu mostrar para vocês como é que se saqueia uma cidade enquanto você está viajando. As primeiras coisas que você vai olhar são as construções. Por exemplo, o que eu identifico nessa cidade? Eu identifico uma loja de caça. Uma loja de caça. Um restaurante. Uma loja de café. Esse aqui é uma cantina, se não me engano. Uma loja de departamentos. E casas intactas. E agora, você vai ter que utilizar um pouquinho da sua inteligência. Você vai ter que saber analisar quais são os seus itens que estão faltando, que você precisa repor. E aí, você vai exatamente na construção que você precisa. Por exemplo, na loja de caça e pesca, você vai encontrar itens de sobrevivência, tipo barracas, folgareiros. Você vai encontrar armas e munições. Nas casas, você pode encontrar ferramentas, roupas, comida, linhas. Você vai ir e pegar só o que você precisa. Por exemplo, na loja de departamentos, você vai abri-la. E aqui nós temos comida, bebida, sabão e baterias. Baterias nunca é demais, cara. Eu sugiro sempre que você pegue. Veja só. Cinco usos. Caiu para quatro usos. A bateria da lanterna acaba muito rápido. O que você vai fazer aqui? Você vai procurar o esqueleto humano. E agora nós temos essa lista de itens achadas na loja de departamentos. Se você precisa cuidar da sua radiação e você não tem bebidas alcoólicas, você vai pegar a vodka. Sempre pegue o açúcar. Sempre pegue comidas secas, porque elas são extremamente leves. Olha só. 100 gramas. Isso não é nada. Sempre pegue fósforo. Baterias. E sempre pegue o sabão. Sabão é muito útil. Você precisa dele para fazer muitas coisas. Caso você esteja precisando, pegue o pano e pegue os trapos. Mas só se você estiver precisando muito. Caso você também esteja precisando de água, você pode pegar a água suja. Você vai precisar ter um pouquinho de noção para escolher os itens que você vai pegar. Mas com o tempo você vai ter o macete. Agora nós estamos no café. A gente já se depara com pó de café. Se você não sabe, o pó de café te dá energia. Carne seca que te alimenta bastante e eleve. E vinho que baixa bastante a radiação. Se você também não sabe, os corpos possuem grandes chances de dropar bons itens. Vamos lá procurar. Viu só? Dropou uma arma quebrada. Às vezes dropa armas boas. Às vezes dropa itens raros. Munições. Sempre verifique os corpos. O livro. Caso você precise, eu sugiro que você sempre pegue. Principalmente se você for leve ou baixo. E sempre que puder, leia-os. Porque você vai adquirir experiência. Você vai precisar de experiência para basicamente tudo nesse jogo. E aqui, os itens que você vai pegar são... Todos, menos o pano. Todos esses itens aqui são leves, muito úteis, menos o pano. Pegamos tudo. Agora nós estamos na cantina. Olha só, coisa boa também. Só de chegar na cantina, nós já vemos massa. Vemos livro. Corpos. E açúcar. Você procura. Limpa o corpo. E o saldo dos itens é isso aqui. Livro. Açúcar. E açúcar. Massa. Fósforos. E munição. Todo o resto nós vamos deixar. A próxima construção aqui na nossa lista é a loja de caça e pesca Mas veja bem, no nosso caminho nós temos carros Nós temos casas intactas Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir um caminho A próxima loja que eu vou seguir é a loja de caça e pesca Mas eu vou parar aqui em cima do carro Verificar Achamos um carro com combustível Você desequipa a lanterna Você não precisa da lanterna para achar os veículos Você vai retirar o combustível e vai pegá-lo Caso você esteja precisando, você vai desmontá-lo Caso você não esteja precisando, você vai seguir viagem E agora vamos para em cima da casa intacta A casa está trancada desde o início do apocalipse E ela pode possuir bons itens Caso você seja curioso Você pode abrir ela e olhar o que tem Mas eu não aconselho que você faça isso A não ser que você esteja muito necessitado Eu sugiro você passar para a próxima E aqui nós temos a possibilidade de encontrar água, cigarros, chá, trigo e fita Essa é uma boa localidade para a gente olhar Equipamos a lanterna e procuramos Todos esses itens aqui são muito bons Inclusive as latas As latas, se você não sabe, ela pode servir de panela E você utiliza as latas para fazer muitas coisas Como filtros, velas ou mesmo granada de pólvora E se você não sabe, essa granada de pólvora é muito boa Pois ela atordou o inimigo E ela aumenta muito a sua experiência quando você está em níveis baixos Próxima localidade Finalmente a gente chegou na loja de caça e pesca Vamos observar o que tem Nos deparamos aqui com um gasto de energia que vamos ter que fazer Mas eu falo para você Na loja de caça e pesca sempre vale a pena você abrir Arrombamos a porta E aqui já nos deparamos com o loot Cósforos Munição de pistola Munição de escopeta Munição de fuzil Um revolver quebrado E um isqueiro Olha só quantos itens bons E aqui a gente pega tudo E ao meu ver A cidade de Borovski já está finalizada A cidade que você farmar as principais localidades Você vem aqui nos marcadores E você adiciona algum marcador colorido Por exemplo Adicionamos aqui o marcador azul E aí você vai lembrar na sua cabeça Que esse marcador significa que você saqueou os principais edifícios Mais para frente Quando você tiver uma base Acontece da gente entrar na cidade E saquear totalmente Todos os loots que tem nela E aí você vem nos marcadores E marca um xizinho branco Vocês podem perceber que no meu mapa Tem muitos xizinhos brancos Aqui Por aqui E principalmente nessa localidade Isso significa Que todas essas cidades Eu já farmei tudo Até as pedras que tinham nelas Mas aí você me pergunta Marco Como que você farmou essa cidade E ela tem itens ainda É simples De vez em quando o jogo atualiza E os itens das cidades voltam Ou seja Sempre que o jogo atualizar Deem uma olhada de novo Nas cidades que vocês já passaram Pois elas vão ter novos itens Para vocês poder pegar E agora que a gente terminou De saquear a cidade Nós voltamos para o nosso acampamento A gente faz uma nova fogueira A gente se alimenta Bebe água Conserta o carro Se você puder Você conserta a sua armadura Conserta a sua mochila E aí é o seguinte Você pega a sua gasolina Você equipa o seu carro Pega os seus itens importantes Dorme Desmonta a sua barraca Pega a sua barraca Apaga as fogueiras Pega o carvão Porque ele é muito útil Para fazer filtros E aí você segue Para a próxima cidade E caso sejam cidades aqui Muito próximas As umas das outras E você não esteja Tão necessitado de itens Você pode vir nela Com o próprio carro E simplesmente Só passar por cima Das localidades importantes Por exemplo Prefeitura Ela sempre vai ter coisa Para radiação Só que aqui Você vai ter que gastar Sua energia Eu não aconselho Que você gaste Sua energia na prefeitura Outra localidade Muito boa São as bases de bandidos Vejam só Os bandidos estabeleceram Uma base neste restaurante Deve ser aí Que eles guardam Todos os seus bens roubados Mas não vai ser fácil De entrar Tem sentinelas De guarda no telhado Os bandidos Eles também dão Muitas coisas boas E aqui a gente vai equipar As nossas armas Estamos aqui equipados Com o nosso lobo Nossa pistola O nosso fuzil de assalto E o nosso fuzil Franco atirador O que eu aconselho Caso você esteja Em uma situação dessa E você não consiga Lidar com os bandidos Você deixa o seu personagem Parado aqui Você encerra o turno Você retira o lobo Para cá Para ele poder sair Da sua frente E no próximo turno Você se move Para a porta E foge Mas eu posso lidar Com eles Então eu já vou Matar esse cara E eu também Eu posso me mover Para o meio deles E eu posso matar Este outro cara A bala de pistola Ela dá dano duplo Na armadura Uma coisa que você pode Fazer também É trazer o seu lobo Para perto dos soldados Utilizar a provocação E aí você move Ele para longe Esse soldado Ele vai ignorar você E vai atacar o lobo E como o lobo Ele vai estar longe Ele não vai conseguir Nem atacar o lobo Ele simplesmente Vai se mover Para perto do lobo E vai ignorar você Agora nós encerramos O turno E vamos esperar A jogada deles Nossa Ele atirou no meu lobo Uma habilidade Muito boa Que eu tenho É essa cara Quando o personagem Se move Na minha mira O meu personagem Tem muita chance De atirar nele O nome dessa habilidade É ninguém sai Quem se mexer No alvo dele Ele tem a chance De atirar Agora aqui Eu encosto nesse cara Eu atiro com a pistola Mais uma E agora Eu acho que a gente Vai matar ele Não matamos Ele ficou vivo ainda A gente pode Utilizar o lobo Aqui Para morder Esse cara E aí A gente traz O lobo Para cá Onde ele vai estar Um pouco Protegido Viu só Matamos o cara Com a nossa habilidade E agora A gente mata Esse outro Com a pistola Morreram Agora a gente Tem um rato Aqui embaixo Para poder matar Então a gente Poder ir embora Rato morto Combate finalizado Esses foram Os nossos Spolios Munição Dois corpos Mais munição E uma arma Quebrada Experiência Ganha Para mim E para o nosso Lobo E esses São os itens Que os bandidos Brocam Kit de química É muito importante Você ter O mel Baixa radiação O filtro Vai ajudar Você A diminuir A radiação Que sobe Aqui Caso você Tenha uma Boa máscara Eu não faço O uso De filtros Porque eu tenho Muita bebida Alcoólica Eu tenho Muitos remédios Para radiação E eu utilizo Essa máscara Aqui Que é a Máscara do demônio A máscara do demônio Ela baixa A sua energia Mas ela te dá Mais 25% De chance De acerto E te dá Mais 25% De chance De esquiva Além de aumentar A sua locomoção Em 1 ponto Por isso Eu não utilizo As máscaras Com filtro Mas eu recomendo Que você Utilize elas E cá entre nós Caso você tenha A máscara do demônio Com certeza Você já sabe jogar E as minhas dicas Elas vão te ajudar Muito pouco A gente retira Os itens Aqui Verifica Todos os corpos Abate Abate o rato Agora a gente Vem aqui Nos mascotes Alimenta o nosso lobo Com a carne de rato Mais uma Mais uma Acabamos com a carne de rato E agora a gente vai pegar Todos os itens importantes A arma A gente desmonta Olha só 6 garrafas de vodka Eu acho muita Você no caso Vai pegar só O que você precisar Mas eu vou pegar Aqui tudo Vou pegar o café O peixe O mel O tempero O cigarro O kit de química Os fósforos Esse explosivo artesanal Ele é muito importante Para você abrir portas As munições Também são muito importantes Sem a munição Você não vai conseguir Batalhar O filtro É muito importante A bateria O salicre É muito importante O ferro Na verdade Teria sido mais fácil Falar o que não é importante A única coisa Que não é importante Aqui São os trapos Ou seja Todo o resto A gente vai pegar E só vai deixar os trapos Agora você já sabe Quais são os itens Importantes Quais são as localidades Importantes A loja de cacepesca A cantina A mercearia E vamos aqui Na próxima cidade E a gente vai identificar Aqui as localidades Importantes Veja só Loja de cacepesca Restaurante Casa de bandidos Café E loja de departamentos E carros E carros quebrados Você vai passar Em todas Essas localidades E pegar O que você necessita E recapitulando Passe apenas Nas localidades Importantes Quando for saquear Uma cidade Passa isso De bicicleta Tome muito cuidado Nas suas batalhas Contra os bandidos E nunca se lamente Por você não ter Os melhores itens Do jogo Uma hora Você vai chegar lá Faça o melhor Que você pode Com o que você tem Na sua mão E você que chegou Até aqui Digita nos comentários Aí Hashtag Viajante Pra eu saber Que você chegou Até o final Eu vou deixar Aí nas recomendações Um vídeo Que eu acho Que você talvez Goste de assistir E eu vou deixar Também outro vídeo Que o próprio O YouTube Vai recomendar Pra você E muito obrigado E até a próxima Valeu